Fala aí pessoal, estamos começando mais uma semana aqui no Treinando em Casa com Casa e nessa semana nós vamos preparar o nosso corpo para um bom dia de trabalho. Nessa segunda-feira eu selecionei três exercícios de aquecimento e alongamento para a nossa coluna cervical e para os membros superiores. Eu espero que você divirta-se aí, treinando em casa, com casa. Oferecimento, consultório doutor Aline Nassif, o seu sorriso em boas mãos. Para o nosso primeiro exercício, vamos fazer uma circundução da cabeça, circundando dez repetições para a direita e depois também fazendo dez repetições para a esquerda. Para o nosso segundo exercício do dia, vamos fazer um abre e fecha das mãos, abrindo e fechando os dedos, preparando a nossa mão para um longo dia de escrita ou digitação, onde a gente tem a presença em vários serviços. Pode fazer por 20 repetições esse movimento. Para o nosso terceiro e último exercício do dia, vamos passar o braço por frente, abraçando aqui com o outro braço, segurando por 20 a 30 segundos essa postura com o lado direito. Vamos fazer também de 20 a 30 segundos com o braço esquerdo, fechando assim nossos três exercícios do dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.